Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta sexta-feira, 10 de maio. Nós começamos atualizando os números das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram 116 mortos e 143 desaparecidos. Passa de 337 mil o total de desalojados, sendo que mais de 70 mil estão vivendo em abrigos. Ao todo, mais de 1 milhão e 900 mil gaúchos foram atingidos pelas cheias em 437 municípios. E nesta sexta-feira foi demolida a passarela sobre a Avenida Conceição, ao lado da rodoviária da capital. O objetivo é facilitar o acesso a Porto Alegre de caminhões para ajuda humanitária a partir da Avenida Castelo Branco. O objetivo é construir um caminho para receber doações, como mantimentos e água. Por volta das 9h30 da manhã, a passagem de concreto se rompeu. Essa região da rodoviária ainda está bastante alagada. Para chegar até aqui e fazer a demolição, foi preciso colocar muita pedra brita. Além disso, a Prefeitura segue consertando parte da Avenida Castelo Branco, que também cedeu com a força das águas. Com isso, essa entrada da cidade vai ficar liberada para a chegada de veículos de grande porte. O corredor também pode desafogar a RS-118, que é o caminho para vir à capital. Mas não é alternativa de rota geral, somente para veículos de auxílio. É um corredor humanitário, que nós vamos priorizar ambulâncias, caminhões, ônibus, viaturas que estejam trazendo barcos para o salvamento. Esses vão ser os veículos, prioritariamente, que vão usar o local aqui. Nós vamos fazer esse local trabalhar ponto a ponto. Ou seja, em algum momento vai vir da Castelo para Oswaldo Aranha, depois a gente fecha e depois faz da Oswaldo Aranha para Castelo Branco. É assim que a gente vai dividindo o movimento dentro dessa única pista que a gente montou aqui para fazer com que as emergências consigam acessar lá da Castelo Branco, a zona sul e a zona leste da cidade. E mesmo com a volta da chuva, o nível do Guaíba continuou baixando na capital gaúcha, atingindo 4 metros e 70 centímetros. Apesar do imenso volume de água, o Rio Grande do Sul vive uma crise de abastecimento. Cerca de 500 mil casas estão com fornecimento comprometido. O Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre trabalha para retomar o fornecimento à população. A água, para ser considerada apta para consumo, precisa cumprir 94 parâmetros definidos por uma portaria do Ministério da Saúde. Se está na torneira, está pronta para consumo. Quem assegura é a diretora de tratamento de água e esgotos do demais, Juicinelli Becker. Mas a água em casa ainda pode chegar um tanto turva. Toda vez que a gente tem paradas no sistema, seja ela ocasionada por uma queda de energia ou mesmo uma redução da produção da quantidade da água fornecida em função de alteração de qualidade na água do lago, que nós usamos como matéria-prima, é comum que venham partículas no retorno da água. Ela volta com um pouco mais de pressão, muitas vezes, carreando, transportando partículas sólidas através da tubulação. Isso pode levantar preocupações sobre a qualidade e a segurança, o que o demais garante, que são infundados. A nossa orientação é que se proceda a abertura das torneiras, se esgote, se renove o máximo possível a água da tubulação da residência, do imóvel, para que, então, se consiga retirar essas partículas. O controle da qualidade da água é feito diariamente em 350 pontos da capital. A gente faz mais de 2.400 análises por dia. Isso independe se nós estamos no verão, no inverno, e é independente da quantidade de água. Então, fique atento. Se você notar que a água permanece turva, ligue para 156. Das seis estações de tratamento de água na capital, quatro estão funcionando. A ETA das Ilhas teve parte da estrutura levada pela correnteza do Guaíba e terá de ser reconstruída. Já a estação Moinhos de Vento tem previsão de voltar ao normal na semana que vem. Uma operação foi montada para drenar o posto da sala de bombas que puxa a água do Guaíba, no bairro Floresta. Os equipamentos foram alagados com a enchente e a rede elétrica desligada. Com a ajuda do Exército, Força Aérea e empresas privadas, os profissionais do Departamento Municipal de Água e Esgoto usam embarcações e guinchos para montar uma estrutura que isole a bomba e os painéis eletrônicos. A expectativa é que esse trabalho seja concluído no fim de semana. Após essa etapa, é preciso secar e substituir peças eletrônicas para só depois bombear e tratar a água. A estação Moinhos de Vento atende a mais de 150 mil pontos de 21 bairros da capital. A previsão mais otimista do DEMAI é de retomada do abastecimento nestas áreas na próxima terça-feira. E os impactos na agricultura e pecuária das cidades devastadas pela enchente é incalculável neste momento. Mas o cenário de perdas preocupa os produtores que já fazem uma estimativa dos prejuízos. Sobre essa situação, eu vou conversar com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, Carlos Joel da Silva. Boa noite, Joel. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem neste momento. Joel, eu começo lhe perguntando, né? Antes de a gente falar de economia, de estatísticas, como é que estão os agricultores, né? Que trabalham aí no interior das cidades que foram atingidas. Certamente, tu deve obter relatos, conversar com algumas famílias. Como é que eles estão com relação às suas famílias, às suas casas? Eles estão muito preocupados, estão abalados, né, Clarissa? Tem muitos que perderam familiares, tem outros que perderam casa, tem outros que perderam a sua atividade toda, né? Que foi embora o galpão, que foi embora os animais, que foi embora lá tudo que ele tinha, né? E aqueles que não perderam casa, que não perderam o galpão, perderam a produção que eles tinham, né? Nós temos uma situação muito ruim no Estado. Vamos dizer assim, o pessoal do leite, 40% do leite estava sendo botado fora, agora começou a melhorar, né? Começa a chegar mais os caminhões na propriedade, com essas ações entre as empresas, o próprio governo liberando para uma empresa poder pegar da outra, né? A questão do suíno, dos frangos, que não se tinha como os caminhões chegar para levar a ração ou trazer os animais para o abate, então estava bem desesperador. Agora começou a baixar a água, começou a ter uma situação melhor, mas nós temos ainda muita dificuldade. Quando a água baixou agora, sim, ouvintes, a gente começou a ver o tamanho do estrago, os prejuízos são muito grandes, nós começamos a ver que não tem estrada, que não tem, o solo foi embora, o pessoal da fruta viu o parreiral descer junto com a encosta, então é desolador tudo isso que a gente está passando, que os agricultores estão passando, recomeçar tudo de novo não é fácil. Não é fácil. Carlos, teria como nos falar, assim, aproximadamente quais são as principais culturas, né? E as respectivas regiões do Estado que foram afetadas com essa tragédia? E já em seguida ele pergunta com relação ao leite, né? Está havendo uma preocupação aí da possível falta de abastecimento do leite, então eu gostaria que o senhor nos falasse. É, na verdade, essa região toda aqui, que sai desde aqui do Vale do Caí, Vale dos Sinos, vai aqui ao Vale do Itacoari, a Serra, né? Aqui está focada essa produção do hortifruti grangeiro, ali o Vale do Rio Pardo também, hortifruti grangeiro muito forte, né? Fruta, hortaliças, é essa região que produz, né? A questão do suíno e do frango e do leite também está muito presente nessas regiões. Mas aí também nós temos a soja, nós temos o arroz, nós temos o milho, né? Todas essas atividades, elas têm nessa região, impactam, né? Que a questão do hortifruti grangeiro, ela impactou demais, porque ela, onde cruzou, varreu tudo, né? Não temos nesta região mais esse hortifruti grangeiro, só que estava mais distante dos riachos, né? A questão do leite, você fala aí em possibilidade de faltar leite, talvez no estado sim, nós vamos ter que trazer de fora, né? Agora, porque foi, o leite foi jogado bastante leite fora, que não tinha como recolher, nós temos as pastagens que foram embora, nós temos vacas que foram embora, né? Com a enchente, então vai ter uma queda grande na produção de leite para os próximos meses agora. Então, assim, não diria que vai faltar leite, mas vai faltar leite aqui do estado, nós vamos ter que trazer leite de fora. E o leite que os produtores passaram, desde o ano passado, produzindo abaixo do custo de produção, agora vai explodir o preço para cima, o consumidor vai pagar mais caro, porque o produtor nosso não vai ter esse leite para oferecer. Sem dúvida. O cenário de perdas, a gente já sabe que é um cenário muito grande, muito extenso, mas acho que ainda está cedo para que vocês possam, de fato, contabilizar em valores, em reais, esse prejuízo. Mas eu me lembro, Carlos, que a última vez que nós conversamos, eu estive aí na sede da FETAG, a gente fez uma matéria sobre o Proagro, né? Que havia um descontentamento da FETAG com relação às alterações que foram feitas pelo governo federal. E, por incrível que pareça, se passaram uns 20 ou 30 dias dessa nossa conversa, e olha, que aconteceu toda essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Como é que ficou essa situação do Proagro? Qual é a importância desse programa a perder de vista aqui nos próximos meses? Nós estamos esperando que essas mudanças, que na realidade as mudanças que foram anunciadas, elas valem para o próximo ano safra, a partir de 1º de julho. E nós estamos trabalhando para que aquelas mudanças não entrem em vigor e que a gente possa reavaliar todas as questões que foram anunciadas. É isso que nós estávamos discutindo. Até a semana passada, estava em Brasília, foi a São Paulo, junto com o presidente da FETAG, para trabalhar esse assunto, junto com o Fernando Haddad, que é o ministro, discutindo esse assunto e aí nós já chegamos lá e eu já cheguei lá com um problema que nós tínhamos aqui da enchente. Então, tratamos já também da enchente. Mas é um ponto que a gente precisa olhar seguro, é garantia de produção, é garantia de renda e ele faz com que tanto o produtor tenha garantia, como os bancos tenham garantia, e o próprio governo tenha garantia, e isso é garantia de produtividade também para o consumidor. Então, seguro agrícola para o agro é essencial nesses momentos agora. Certo. Carlos Joel, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Uma boa sorte para você e todos os agricultores familiares do Rio Grande do Sul. Até logo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós estamos aí na luta e na esperança de que os governos possam estar ajudando bastante os produtores para vencer esse momento de dificuldade. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigada. E é incrível a comoção e a união de todos em prol das vítimas aqui no nosso Estado. Hoje chega no Vale do Taquari, região metropolitana, uma carga de doações vindas de Chapecó, no Oeste Catarinense. O comboio de carretas e caminhões pegou a estrada trazendo 400 toneladas em produtos. São alimentos, água, kits de higiene, material de limpeza, colchões, cobertores e medicamentos. A campanha SOSRS é um esforço da Prefeitura em parceria com empresas privadas de Chapecó, que já haviam transportado no início desta semana 300 toneladas de mantimentos para auxílio aos desabrigados. A Força Aérea Brasileira começou hoje a fazer o lançamento de donativos e materiais essenciais por via aérea nos locais mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As missões buscam atender a população isolada, já que muitas estradas ainda estão obstruídas. O Comando de Operações Aeroespaciais fez o primeiro lançamento com cerca de 2,5 toneladas de fardos de água e cestas básicas em São Jerônimo, na região metropolitana. Outra aeronave fez a entrega de um fardo de mantimentos para atender uma família que está ilhada em Rio Pardo. Foram lançadas garrafas de água, alimentos, lanterna e ponchos. O recolhimento e distribuição do material estão a cargo das defesas civis de cada município. E a Marinha do Brasil também está atuando para minimizar os efeitos das enchentes no estado. O navio Amazonas chegou nesta sexta-feira em Rio Grande transportando alimentos, materiais de higiene e equipamentos. O hospital de campanha também está atuando para minimizar os efeitos dos efeitos.